E aí rapazes aqui assistindo o Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês Mas antes daqueles recados rápidos na moral O Aftermath está participando do Prêmio Ludopédia Essa é a última semana pra você poder votar no canal Na descrição do vídeo tem o link, clica ali, vai ver o símbolo do Aftermath Do lado um joinha, é só clicar no joinha que já deu moral E lembrando que você vai eleger os 5 melhores pra passar pra próxima fase Então você pode ainda votar em outros 4 canais que você curte o trabalho Vão valorizar quem gera conteúdo regularmente E nesse mês de fevereiro nós começamos o financiamento recorrente via PicPay É uma forma de você poder colaborar financeiramente com o Aftermath E todo mundo que colaborar no nível de 20 e de 30 reais Vai participar de um sorteio de um viral mais cartas promos E um porta dados maneiríssimo da turnos Na descrição do vídeo tem o link pro PicPay Pra você poder dar uma olhada nos planos E ajudar a gente a continuar criando mais conteúdo ainda E por falar em turnos, eles se tornaram nossos patrocinadores oficiais Então meu amigo, tu quer um porta dados, uma caneca, uma camisa Ou uma bolsa pra carregar seus jogos de tabuleiro num maior estilo? Na descrição do vídeo tem o link pro site da turnos Dá uma olhada lá Fiquei sabendo que as bolsas já esgotaram Só tem de uma cor, se eu não me engano, da verde Então corre no site pra dar uma olhada E já pede pra reservar porque tá chegando carregamento novo Chega de papo e vamos pras perguntas Fabrício, se você fosse levar jogos de tabuleiros pra bater um papo sobre ética Qual levaria? Parece estranho que eu vou falar, mas eu acho que eu levaria o Zumbicide O Zumbicide coloca pessoas em condições de perigo e é cooperativo Então todo mundo tá sob um ambiente de estresse Querendo coletar recursos pra sobreviver E é nessa hora que você vai ver qual é Às vezes o cara tem mais sorte de pegar mais recursos E compartilha com os outros jogadores pra deixar o grupo forte Mas você consegue observar ali quem tá mais preocupado Em se fortalecer sozinho e não ajudar o grupo Então eu acredito que seja bacana passar por uma situação extrema dessa Simulado em um jogo de tabuleiro Pro pessoal poder discutir sobre isso Como compartilhar, como ser ético na hora de jogar De fazer as jogadas De decidir quem é que vai primeiro e quem não vai Quem é que vai chamar atenção no Zumbicide Pra fazer barulho e levar os zumbis pra um lado Então eu acho que ele funcionaria muito bem Um outro bem legal também é o Unusual Suspects Ele é um jogo gringo, não foi lançado no Brasil Onde você tem um monte de pessoas com aquelas fotos de como se tivessem sido presas E você tem que descobrir quem é o criminoso E é claro que essas fotos estão cheias de estereótipos Ele tem uma pegada mais party game Mas pode ter essa pegada um pouco mais séria pro pessoal discutir O porquê de alguns preconceitos que a gente tem na hora de escolher algumas coisas Fabrício, qual é a sua mecânica favorita E qual é a mecânica que agrada jogadores casuais e hardcore? Eu acho que a minha mecânica favorita é o Work Placement Mas eu fico direto na dúvida entre Work Placement e Area Control São dois tipos de mecânicas que eu acho que eu também curto Ah, também não posso esquecer o Deck Building Então essas três seriam as minhas preferidas Se um jogo tá dentro dessas mecânicas aí Acho que vai ser sucesso total Agora, as mecânicas pra jogadores casuais Eu acredito que seja o Toma Essa, o Take That Que é mais zoeira, é mais brincadeira Tá todo mundo ali casual brincando E pra galera hardcore, acredito que seja o Work Placement Fala Fabrício, como faz pra organizar um evento novo? Cara, essa pergunta é bacana Como eu não organizo evento, eu não sei te explicar muito bem Mas vai virar até uma pauta aqui Vou chamar uns amigos meus que organizam evento E vamos gravar um programa pra cá Mas a primeira coisa que eu falo pra você é Comece Escolha um local, leve seus jogos, divulgue e vai começando Tem gente querendo começar evento já lotado com um monte de jogo Com um monte de parceria Às vezes não é possível Mas se você não começar, você nunca vai saber se vai funcionar ou não Então sai de casa, escolhe um local na sua cidade aí Bota uma mesinha com um joguinho Construa o campo que eles vão vir Fabrício, qual é a sua linde preferida de Magic? Cara, sem dúvida nenhuma, Badlands Ela não pode ser mais usada até onde eu sei Onde você baixava ela e quando você tapava Você escolhia vermelho ou preto sem problema nenhum Hoje em dia todas as lindas que fazem isso tem alguma penalidade Ou entra tépide, ou entra e tira ponto de vida Ou quando você usa, perde ponto de vida Enfim, a minha preferida é Badlands Fabrício, um euro pra iniciar a minha esposa Não é um euro pra iniciar a sua esposa, cara É um euro pra iniciar qualquer pessoa que queira começar a jogar jogos euros No mercado nacional, a gente tem o Vit Country Que tem uma temática bem bacana E o Invasores do Mar do Norte São euros bem leves, bem tranquilos Com regras bem tranquilas e fáceis de assimilar Clank tem fator rejogabilidade alto O tabuleiro vem com dois lados diferentes Sendo que o lado azul tem o Rancho do Macaco Que eu expliquei lá no review do Clank Que já perde a graça total Mas o lado vermelho, com a galera tendo experiência Meu compad, é a pernada atrás da outra E sem contar que se você enjoar Já tem a expansão lá do Tesouro Submersos Que tem um mapinha novo Com mais coisas bacanas Então a caixa base tem uma rejogabilidade bacana E a expansão já foi lançada no Brasil O que aumenta mais ainda essa rejogabilidade Fabrício, vai de Clãs da Caledônia ou de Lagranja? Meu compad, tu me quebrou com essa pergunta, cara Me quebrou mesmo Porque são dois jogos que eu gosto muito, cara O Clãs da Caledônia tem aquele sistema de produção Que você tem que plantar, produzir, manufaturar e tal E o esquema de produção do Lagranja e de entrega Também é bem maneiro E eles meio que se assemelham com isso, né Porque no Clãs você tem que cumprir os contratos E no Lagranja você tem que botar lá nas carrocinhas Para entregar ou preencher os prédios Então, cara, porra, eu... Os dois... Caraca, não sei te responder Porque os dois tem jogadores com diferentes habilidades, né Porque você sorteia os Clãs E no Lagranja você vai construindo ali com os trabalhadores, né Então, tipo, cara Puxa vida, cara Eu acho que eu ficaria com o Lagranja, cara Ficaria com o Lagranja Porque o Lagranja tem um desafio que é bem sinistro Que é o esquema do... Você produzir e ter que vender Se você produzir e deixar a pecinha no slot lá do campo da produção Você não produz no próximo turno Então você tem que tentar otimizar ao máximo Você pegar, coletar e já entregar para ficar livre e produzir mais Sacou? O Clãs você tem mais aquele esquema de estocar Você pode guardar os produtos que você está criando ali O Lagranja é mais apertado São só seis turnos, né É definido ali Você tem que fazer as coisas acontecerem mais rápido No Clãs você pode começar mal E se recuperar Dependendo de como funcionar o mercado de commodities lá No Lagranja não tem isso Ele... É cobertor curto que o pessoal chama, né Se você der um molezinho ali, cara Para tu recuperar e vencer o jogo vai ser bem complicado Então eu fico com o Lagranja pelo desafio Mas, cara, eu gosto muito dos dois Lagranja e Clãs são sensacionais Fabrício, qual o seu top 3 jogos para 10 mais jogadores? Meu top 3 de 10 mais jogadores Em terceiro eu ficaria com o Coupe Em segundo com Codenames Em primeiro o Tannhausen Tá aqui em cima ele aqui, ó O Tannhausen tá aqui É difícil de vocês verem com o foco Mas o Tannhausen, ele cabe 10 pessoas E é uma simulação bem bacana De FPS De porrada, tiro e bomba Dominação de bandeira Pegar e entregar recursos E eu nunca falei dele aqui no canal Quero ver se eu até falo sobre ele mais vezes Porque é um jogo que eu não jogo há muito tempo Tem uns 4 anos que eu não jogo o Tannhausen E é um jogo para 10 pessoas E eu gosto bastante dele Então seria esse aí Seria Coupe, Codenames e Tannhausen Como diferenciar um bom jogo de verdade de um hype? Não pode testar antes Eu vou ser bem sincero Eu só acredito no hype quando ele vem de um designer já reconhecido Então se o Vlada falar que vai lançar um jogo novo na Gen Con Pra mim é hype absurdo e o jogo vai ser bom pra cacete Agora tem outros exemplos Na última Gen Con todo mundo falou absurdamente do Paper Tales Jogo de Gotoh O stand da lojinha botava lá Sold Out More Cops Saturday Enfim O jogo sumiu das prateleiras Não sei quem é o designer E meu amigo O jogo é muito ruim Pra mim o Paper Tales é o Seven Wonders Que o estagiário tentou fazer pra copiar o chefe É como se o Bowser tivesse lançado o Seven Wonders Sem fazer playtest, cara Então eu, Fabrício Eu só entro no hype E nessa vibe de ter o jogo Quando o designer já tem um certo reconhecimento Então jogos que vem do Feld Do Vlada Do Balsa Do Bruno Catala Tem também o pessoal que fez o Marco Polo E o Terrutio Hakan lá O Tchutchukão das Pirâmides É uma galera que já tem um certo nome Então o hype vai existir E você vai jogar e vai ver que o jogo é bom Mas geralmente quando o nomezinho assim é mais fraquinho Eu já fico meio com o pé atrás Tenho amigos que pensam que o rank do BGG é palavra divina Qual é a sua opinião? Pra mim, os ranks tem uma função de te balizar pra onde que você vai Você vai olhar pra ele Vai ver dentro do que ele tem ali O que que você mais curte pra você poder começar Com o tempo você vai criando um próprio senso crítico E o rank passa a não ser tão importante Mas eu me lembro que quando eu comecei lá atrás, cara Eu vivia dependente do rank do BGG E também tem o rank do Ludopedia Que retrata mais o mercado nacional Então na minha opinião É saudável você ter uma relação bacana com os ranks Mas não fazer disso uma grade Que não te permita sair dali e experimentar outras coisas Seja livre e use listas e ranks só pra te ajudar a balizar Depois você vai sozinho Pra gente terminar O que acha dos extras só pra Kickstarters? A função do financiamento coletivo é essa É dar extra pra quem acreditou antes do jogo estar pronto E sem contar que o cara que botou a grana ali, meu amigo Vai receber isso aí um ano, um ano e meio depois Então o extra tem que ser só pro Kickstarters mesmo Quem não participou, compra a cópia de Retail e seja feliz Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui Gente, foram mais de 20 mensagens enviadas E não teve como ler todas no programa Como eu conversei anteriormente A preferência pras perguntas vai ser de quem é apoiador do Aftermath no PicPay Então a gente teve aí umas 3 perguntas de quem era apoiador E depois eu peguei o que o pessoal mandou via Instagram Então se você quiser que a sua pergunta participe com certeza do Conselhos Lúdicos Apoie o Aftermath Com 10 reais você já faz parte do grupo Que vai poder mandar mensagem antes de todo mundo pelo Instagram Não esquece de dar aquela moral no prêmio Ludopedia O link tá na descrição É a última semana de votação Vota no Aftermath e escolhe mais 4 aí pra você dar uma moral E ajudar a criação de conteúdo sobre jogos de tabuleiro Inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação Beijo, forte abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus